rodela na área e galera beleza é nóis tá piscando tá rodelando e galera estamos aqui agora na raia-busa famosa raia dela raia-busa do rodela galera e é nóis tá ligado ai ai vamos dar um rolezinho aqui né que matar as lombrigas né galera matar a lombriga aí da danada tá ligado vocês vai com nós aí nas filmagens louca chique demais nervosíssima na verdade eu nem sei onde que eu vou eu quero é andar tá ligado então vamos ali esse barulho é muito louco né galera esse barulho é chiqueteira mano o barulho bonito parar aqui mostrar pra vocês mostrar pra vocês aqui a moto então seguinte essa aqui é a minha raia-busa galera entendeu raia-busa do rodela raia dela chiquetola né galera feliz demais aí na raia-busa aí 2005 né 37 mil quilômetros rodados e é nóis beleza já deram uma olhada aí agora vamos boizar igual diz o tchocoso estamos saindo aqui do meu prédio né e na verdade eu nem sei onde que eu vou galera eu só quero é andar de moto tomei sem saber pra onde ir vou entrar aqui mesmo cara que moto deliciosa mano nossa véi estamos indo ali rodo dela na raia-busa galera é nóis ihu então galera sabe que eu achei interessante de uma coisa aqui de comprar moto aqui no japão galera o valor do seguro contra roubo galera é sabe quanto que eu vou pagar de seguro contra roubo nessa minha moto galera 7 mil ienes por ano sabe que é 7 mil ienes por ano 7 mil ienes vai dar mais ou menos uns 190 reais por ano seguro contra roubo dela entendeu por que é barato rodela por que dificilmente rouba simota aqui no japão então por isso que o seguro é barato só que o seguro contra acidente já é um pouco caro né 14 mil ienes por mês o seguro contra acidente só que aí ele cobre ele cobre até 3 milhões de ienes esse seguro né que eu fiz eu vou pagar 14 mil ienes por mês mais ou menos uns 300 reais por mês de seguro contra acidente ele cobre os outros cobre eu cobre hospital tudinho entendeu então é isso mas não dá para andar sem seguro né galera vão segurar danada e como que eu fiz para comprar essa moto galera eu dei 500 mil ienes de entrada e financei 400 mil ienes entendeu então foi assim que eu comprei e ela vai sair em reais 900 mil ienes daria aproximadamente quantos dá vai dar uns 18 mil reais 19 sei lá depende da cotação do dólar entendeu entendeu então é isso eu sei que é chiqueteira demais galera só isso que eu sei muito da hora tá nervosa hein que Você puxa a mesma bicha vai vai que vai bagulha nervosa demais Rodela Rodela tá feliz demais galera Tô feliz pra caramba Realizar um sonho de consumo A gente fica feliz Né não? Segundo rolê nela Tô me acostumando ainda Com a moto Né? Então eu tô meio devagar aqui Tô com cautela Porque não é brinquedo não galera A bicha é nervosa Tem que ir com cautela Só porque o bagulho é louco Aqui eu tirei carta numa Eu tirei carta numa Como é que fala? Numa 750 né? Eu tirei carta Então Essa aqui é um pouco diferente É um pouco não, é muito né? É totalmente diferente Essa moto aqui Daqui eu tirei carta né? Vamos entrar agora na rota 23 Vamos ver de qual é que é Né? Dessa moto Chiqueteira Confesso que ela dá um pouco de dor no pescoço Mas creio eu que depois eu me acostume Entendeu? Pela posição né? E eu por eu ser alto né véi Daquele jeito Mas é nóis Sempre quis ter uma moto carenada Galera! E a primeira carenada a gente nunca esquece Bom demais Não vou me arriscar a entrar no corredor ali não Tá ligado? Eu vou aqui atrás dos carros mesmo Vou entrar no corredor ainda não Tá cegadinho aqui Que é melhor Tá ligado? Tá piscando Tá rodelando E é nóis Nada Caramba Nem acredito que eu tô com essa moto galera Parecia uma coisa tão impossível E agora tá aqui ó Andando Bom demais Quando a gente consegue realizar os sonhos galera Chiqueteira Chiqueteira Vamos que vamos Roletando de Rayabusa pelas ruas do Japão agora hein Rodela Quem diria Rodela na raia dela Rayabusa do Rodela Então é isso galera Ó a cara de alegria Só de boa Quarta-feira tarde Finalzinho da minha folga Estamos aí E amanhã voltar pra realidade né Dos porcos Estamos aqui na rota 23 E é nóis Aqui o limite de velocidade É 50 Estamos já em 60 Quer dizer Estamos acompanhando os carros aqui né Só de boa Primeiro rolê da Rayabusa Aqui na Na 23 Entendeu? Vamos nessa Temos aqui Não sei se vocês estão enxergando É Esse número 5 Aqui embaixo Isso aqui não é original da moto Ele é um marcador de marcha Ele marca em qual marcha que está É opcional Opcional assim O cara que colocou né O ex-dono dela Mas é uma coisa boa Ó um Lexus ali galera Top E é isso aí galera Roletando pelo Japão Agora de Rayabusa É nóis Queria agradecer a todo mundo aí Que tem acompanhado o meu canal Todo mundo aí que Que curte meus vídeos galera O canal está crescendo a cada dia E é isso aí Espero cada dia Crescer mais aí E fazer mais vídeos Interessantes Para vocês E é nóis Final de tarde Daqui a uns dias Entramos na primavera Daqui a uns dias Começa a esquentar Vamos entrar no verão Aí sim Vou dar autos rolê De Rayabusa Chiqueteira demais Pena galera Que Aqui no Japão Funciona o seguinte Olha aí Nervoso Aqui no Japão Quando você tira a carta de moto Você só pode andar com alguém na garupa Depois de um ano de carteira Então Falta seis meses ainda Para dar um ano Então Não dá para levar minha esposa Para dar rolê Por enquanto Vou ter que andar sozinho mesmo E outro detalhe Para eu subir em uma rodovia Que paga pedágio Com passageiro Só a partir de três anos De carteira Entendeu galera Então tem isso aí também Que moto louca mano Que da hora Chiqueteira demais Ah moleque É nó de Rayabusa Arraya dela Arraya a puta Do rodela Uhul Chiqueteira Arraya Transitinho aqui Pá Enquanto o sol tá embaçado, hein Acho que eu vou descer ali mesmo Acho que eu vou descer na primeira descida ali Porque Já tá bom até por aqui Só de boa Rolêzinho aí pelo Japão Agora nós tamo de Hayabusa E é nóis Chiqueteira demais Esse barulho eu acho muito louco, mano Sempre quis ter um barulho assim Chiqueteira, galera Deixa eu ver quantos minutos já deu Galera, vou desligar esse vídeo aqui, beleza? Desligar o vídeo aqui Então fica assim Se gostou do vídeo Compartilhe, dá um like E ajude o canal a crescer, beleza? É nóis Vou desligar Fui E aí E aí E aí